O ruído canavá foi suportado pela ideologia, pela agrafia fria, e depois disto, de fato, houve dois lados opostos e instrumentalizaram a política externa para poder nos apoiar, mas agora terminado isto, o que deve-se fazer para que, de fato, essa região esteja desenvolvida e cresça economicamente. Eu fico triste, por exemplo, espero que eu esteja errado. Eu não vi nenhuma força para saber aqui, nem tampouco da nossa africana. Quem está a ajudar aquele povo? São os europeus, os portugueses e os britânicos. Nós temos que começar a pensar em uma África mais unida. Essas discussões que nós é que lutamos para a democracia, não é que lutamos para o fim do clube do carnaval. É verdade, tem, está escrito nas manuais, mas devemos pensar o que fazer até aquele ano para que a população dessa região, de fato, sinta que as políticas generadas pela SADEC que vão afetir no povo, há um entrado em estudo. Nós não esqueçamos que a SADEC é uma organização integracional, sendo bem fácil por cumprir. Se eu falava, até hoje, ainda não saímos da zona livre do comércio. Esse é um grande problema que nós temos na SADEC, é que os países membros da SADEC ainda estão agarrando aquele conceito de soberania de jogadar, quer dizer, não relagar, porque sentem que não tem condições para avançar e depois, do ponto de vista econômico, nós temos uma pobre agora para ficar sobre ação de visto. Eu sou da opinião que esse convivente ser bilateral vai ser sido dentro da região, não da região, porque até agora os países não se incunam, não se sentem preparados para poder delegar a supermeria a esta organização sub-regional que é a SADEC. Obrigado. Obrigado, SADEC. Obrigado. 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 Obrigado.